Alô galera, voltei. Como eu disse a vocês, estou indo para um outro nível de vídeo, até porque vídeo de treta já era, não dá mais. E o exemplo disso é você ver hoje o blusão. O blusão, se você botasse o título do blusão no teu vídeo, você tinha ali 3, 4, 5 mil visualizações. Se fosse coisa polêmica, dava 15, 20 mil visualizações. Hoje tu pode botar o título do blusão, que dá no máximo 300 visualizações. Por quê? Como eu já havia dito bem no passado, e talvez ninguém tenha visto, ou tinha notado, o blusão perdeu o seu poder de divulgação. Isso aconteceu depois que ele deu um passo errado para o canal dele, que foi ir para São Paulo gravar na época com o Mário Schwartz. Depois disso, o canal dele nunca foi o mesmo. Então ele perdeu o seu poder de divulgação, ele não consegue divulgar nem a ele mesmo. A Belly te aparece toda hora no vídeo dele, e ela está com 6 mil inscritos. O blusão fez o canal, blusão Rueiro, ele está com 7 mil inscritos. E ele fez um vídeo agora 3 horas atrás, está com 385 visualizações. No passado, 3 horas que o blusão fez um vídeo, ele já estaria aí com 5, 6, 7 mil visualizações. No passado, se ele divulgasse um outro canal dele e produzisse conteúdo para esse outro canal dele, igual ele está produzindo para o blusão Rueiro, no passado ele conseguiria, no mínimo, já ter uns 30 mil inscritos. Hoje ele está com 7 mil inscritos no canal, e a maioria não assiste o vídeo do blusão Rueiro. Um vídeo que ele colocou, há 18 horas atrás, 750 visualizações, 2 dias atrás, 705, 3 dias atrás, 639, 4 dias atrás, 891. Então, como eu havia dito, blusão perdeu totalmente o seu poder de divulgação, não conseguindo divulgar nem a si próprio. Ele não divulga nem a ele mesmo, a Belit, 6 mil, com toda hora essa chatura, na frente do vídeo, Oi, eu sou Belit, eu gosto de viajar, e pá, não passa de 6 mil inscritos. E agora, blusão. A moda da treta acabou, treta não dá mais views, treta não funciona mais. E, pra você fazer um canal ser grande, é muito difícil, mas pra tu acabar com ele, é rápido. Como o blusão acabou com o canal dele. Ele tem 412 mil inscritos fantasmas. 412 mil inscritos que não o assiste. Só se for um vídeo muito foda. Aí, esse vídeo muito foda dá 15, 20 mil visualizações. Ele, com 400 mil pessoas, pra 20 mil visualizações, não dá nem 10% de pessoas assistindo o blusão. Blusão perdeu o seu poder de divulgação. Daqui a pouco, o blusão vai ter que voltar a trabalhar, vai ter que... Ele mexe com a informática, então o futuro do blusão é arrumar um emprego. Enquanto é tempo, porque ele já tá ficando velho, e é melhor que ele arrume logo. Porque vai chegar uma hora que ele nem emprega e ele vai conseguir arrumar mais. Aí, talvez, infelizmente, vai acontecer o que todo mundo diz que ele é, mendigo. Infelizmente, isso pode acontecer. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fim de papo.